O ano mal começou e a gente já inicia o Geração Gazeta se aventurando, né, Ana Padrão? Indo ao extremo, porque a parte que é corajosa desse programa tá aqui hoje. Aliás, eu tô desconfiada que Zezinho Kennedy tenha saído de pele justamente pra não ter que sobrevoar a cidade de Paratras. Pois eu tenho certeza absoluta. E digo mais, perdeu uma super aventura. Deu friozinho na barriga, mas a gente aguentou. Mas valeu muito a pena em você, em casa, vai sentir toda essa emoção comigo e com a Sofia a partir de agora. Bom, vocês, telespectadores queridos do Geração Gazeta, vão perdoando, assim, essa cara de sono dessas apresentadoras, essa voz de sono. Porque hoje a gente acordou muito cedo pra chegar aqui. Onde é que a gente tá? Bom, quando o Maiara Padrão fala cedo, já vou começar te interrompendo, Mai. É cedo mesmo, gente, 3h30 da manhã, lá na TV Gazeta, a gente começou essa jornada. E hoje a gente tá aqui nesse descampado. Sinceramente, eu não sei exatamente, porque tem que ser uma área isolada. Exatamente. Assim, é um pouquinho longe da cidade pra gente voar de Paratras. Que eu não sei se vocês já conhecem, a gente também ainda não conhece. A gente vai conhecer juntos. E a gente vai chegar agora lá no José Nirmelo, que é cinegrafista da TV Gazeta. E que é um apaixonado por esses esportes, assim, aéreos, Sofia. E, felizmente, é um especialista no assunto, viu, gente? Porque daqui de baixo já dá um friozinho na barriga da apresentadora. Vou confessar, tá nervosa, Maiara? Eu tô super nervosa, mas tô ansiosa também. Bom, então vamos lá e vamos chegar aqui, porque ele já tá montando o paraquedas, né? A gente já tava conversando ali. Ele falou, inclusive, que o Paratrack é muito mais seguro do que um avião. Porque em casa de uma pane no motor, por exemplo, a gente pode plenar com a ajuda desse paraquedas. Então, assim, eu já tô mais tranquila um pouquinho, porque ele falou que é super tranquilo. É verdade, José Nirmelo? Verdade. É bastante seguro, viu, o equipamento aqui. E me conta uma coisa. Dá algumas especificações. Por exemplo, tem alguma questão de peso pro pessoal de casa que quiser experimentar essa aventura também, depois que assistiu o Geração Gazeta? Tem uma idade? Tem alguma recomendação específica, José Nirmelo? Não, a questão do peso, por exemplo, que você perguntou, nós estamos com um equipamento que sustenta até 500 quilos no ar em voo, né? Então, Neuvan, fique tranquilo, viu? Quando você voltar de férias, você pode... Nem a tapioca que a gente comeu ali cedinho não vai influenciar. Não tem problema, não tem problema. Com relação à segurança, realmente, é bastante seguro, né? Nós fazemos todo o checklist do equipamento antes de voar. Todos os voos, nós fazemos a questão da segurança mesmo do voo, da vela, né? Que fica lá atrás, que é o que dá sustentação. E do próprio para-traico, motor, enfim, todo o sistema. Certo, agora o José Nirmelo, se você lembra, há alguns dias, foi apresentada uma série de reportagens, através do jornalismo da TV Gazeta, com o José Nirmelo, que voou num aparelho parecido com esse, que na verdade é o paramotor, você foi sozinho, foi até Cruzeiro do Sul, desceu lá, conversou com o pessoal, a gente acompanhou, assistiu, e agora é um pouquinho diferente, né? Fala aí pra gente. É, na verdade, nós sentimos a necessidade de compartilhar aqueles momentos que vocês viram no ar com outras pessoas, né? Muita cobrança, pessoal, como é que faz pra voar nisso? Eu quero também ver isso. Quer dizer, foi pioneiro, vamos falar desse pioneirismo, porque assim, alguém já tinha feito o voo nessas dimensões, feito esse registro jornalístico da forma que você fez? Não, não, como jornalista, não, né? Outras pessoas fazem esse tipo de voo no sul do Brasil, que chama-se cross-country, né? Que é de uma cidade até a outra, percorrendo longas distâncias. Nós aqui realmente fomos os primeiros. E como é que tá esse... O que tinha que ser a TV Gazeta, né, Sofia? O que a gente tá vendo, gente, e vocês aí de casa viram, que tem mais gente aqui hoje, experimentando essas aventuras no ar, não necessariamente para track. Como é que é esse universo do esporte, automotor, como é que se chama? Na Amazônia, que é uma novidade, assim. É verdade. Tá crescendo muito. Nós, inclusive, já temos escolas que formam pilotos de paramotor, para track ainda não. Nós temos que fazer fora, né? Tivemos que fazer fora pra poder estar pilotando aqui. E tem acrianos que voam, inclusive, em outros países. Isso é muito interessante também. Sim, é muito interessante. Temos amigos acrianos que têm essa oportunidade de representar o Acre, né? Falando em voos internacionais, você já pensou em o Império Inca, por exemplo, a bordo de um paramotor. Sim, nós temos esse plano. Eu e nossos colegas já estamos vendo isso de subir a cordilheira e fazer uma coisa bem diferente. Pois se precisar de copilotas, Mayara Padrão e eu estamos aqui. Depois dessa de hoje, com certeza a gente foi. Agora sim, a sensação, muitas pessoas... A gente já andou conversando muito a respeito desses voos. Quem já teve essa oportunidade, descreve, assim, maravilhas em relação à adrenalina que é descarregada, a sensação de alegria que a gente sente quando a gente volta, o prazer de estar lá em cima, de sobrevoar, de ver a cidade e, enfim, de voar, não é? Que eu acredito que isso seja muito mais de uma forma tão direta, em contato, assim, direto com a gente. Verdade. O sonho, acho que, de todas as pessoas, inclusive sonho mesmo, né? Você sonha quando é criança em voar, não é? Sonha voando, aí acorda... Menos o Zezinho Kennedy. O Zezinho é um caso apático. É um caso apático, a ser estudado pela NASA. É uma sensação de liberdade muito grande, nós não temos nada que impeça de você ter contato direto com a natureza, né? E aí você tem, no caso aqui no Paratrike, nós temos uma... 180 graus de ângulo, de visão, você pode olhar e admirar o que você quiser, numa velocidade que varia de 20 km a 70 km, aí a gente vê durante o voo, né? Que vai variar de acordo com o vento. E tem a questão também, por falar em segurança, que é o assunto mais importante desse voo aqui, tem também as questões que são mais pessoais. Além do capacete, a pessoa que vai voar tem alguma recomendação? Estamos com o look adequado aqui pra essa viagem? Tá certo, tá certo. Pode voar até descalço, não tem problema, né? Você não vai ter contato direto com o solo. Tendo em vista que nós estamos, vamos sentar num trike e vamos correr numa pista. Tá certo. Com relação a... Tem mais alguma especificação do aparelho? Então, o capacete é pra segurança... Vamos andando ali pra gente dar. Pro rádio, né? A gente tá, inclusive, com o microfone aqui, que vai ser o responsável pela captação do áudio durante o nosso voo. Isso, esse microfone da câmera GoPro. Nós temos o nosso central de rádio, nós temos aqui outros equipamentos, se eu vir aqui, tu vai ver, que mede a temperatura do motor, a rotação do motor... Velocidade... Velocidade, altímetro, né? Certo. Então, são equipamentos básicos, necessários pra gente ter um bom voo. Agora, me explica o seguinte. A gente, você falou aqui da central de rádio. É importante manter contato com o pessoal que esteja em terra? Nós temos uma equipe em terra, pra onde, se nós nos deslocarmos por alguns quilômetros, essa equipe vai via solo, né? Via carro, vai de carro, pra acompanhar caso tenha algum tipo de necessidade. Bom, a gente vai continuar aqui na cola do Joseni, porque além dele fazer parte da equipe da TV Gazeta, ele não fica quieto, a verdade é essa. Ele tá sempre trazendo, inventando moda, novidade. Agora, Zezinho Kennedy, beijinho no ombro pra você, Sofia. Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito, não. Zezinho Kennedy, você ficou aqui, ó, no chão. Maera Padrão e eu, vamos nos encontrar com você aí de casa daqui a pouquinho, lá nas nuvens, e realizar esse grande sonho. Vamos que vamos. Muito bom. Vamos pra cima. A gente é corajosa, né? É verdade. Não é toda mulherzinha. Não, é não, é não. A gente é... Não, é verdade. Até daqui a pouco. Até mais. Bom, a gente anunciou aqui o voo, mas ainda tem uma questão prática, técnica aqui, que você vai ser o juiz dessa grande empreitada. É, porque ninguém tá fazendo muita questão de ir primeiro, não, tá? Assim, na verdade, eu educadamente cedi a minha vez pra Sofia, mas enfim... Eu também educadamente que eu não vou fazer despeita pra minha colega, cedi a minha vez também. Para ou ímpar? Então, pai, sou ímpar. Sou pá. Vamos lá? Um, dois, três e... Ó como o santo ajuda, minha gente. Olha lá. Eu serei a primeira a voar de para-traik. Eu vou ficar aqui debaixo já, ó, torcendo muito por vocês, viu? Tá bom. Mas você será a próxima. Nós vamos fazer outro voo. Não, não vou fugir, não. Não sou uma mulher de amarela. Vamos deixar a Sofia ir embora antes da hora, não, viu? E o Sherman também vai embarcar com o nosso amigo Jorge Neto. Mostra lá. Nós estamos aqui com dois para-traik. O Jorge Neto vai dar um apoio pra gente. Vamos lá conversar com ele, né, Sofia, também? Vamos. E o Sherman, você vai voar também, meu filho. Você aí atrás dessa câmera vai voar. Tudo bem. Realmente a gente gosta de esportes radicais, né? E surgiu mais esse novo esporte acessível pro estado, já que a gente não tem montanha, não tem avião pra estar lançando a gente no paraquedismo. Então, dá uma opção boa de lazer aí pra gente. E a gente faz voltas que realmente evoluam bastante, porque é realmente uma sensação que poucas pessoas têm a oportunidade de experimentar. É lindo, tudo muito bonito. Nosso estado é tão bonito. De repente a gente combina outras possibilidades aí também. Tá preparado? Ó, chegou aqui. Não acredito não. Tem esse co-piloto? Futuro piloto. Futuro piloto. Futuro piloto. Meu filhão Giovanni adora voar com o papai, né, filho? É. Bom, então vamos lá. Até porque vai ter um voo duplo. O nosso cinegrafista vai num deles e nós duas vamos no outro pra gente ter aí todos os ângulos pra que você em casa possa acompanhar aí essa aventura de uma forma assim muito completa aí de camarote, né, Jorge? Vamos lá? Bons voos. E o pessoal de casa vai ser o co-piloto por um dia dessa nossa empreitada. Vamos que vamos, minha gente. Vamos. Bom, aqui eu trouxe aqui um frequenciamento pra medir a emoção. Uns 85 batimentos cardíacos. Eu comecei a falar, aumentou pra 90. Mas, assim, a emoção começa a tomar conta mesmo, a gente fica um pouquinho nervosa, mas a gente vai com a cara e com a coragem e com o Joseni aqui atrás fazendo todas as imagens e daqui a pouco a gente se encontra de volta e eu vou contar pra vocês essa situação maravilhosa de verdade, tá bom? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho